Olá, soldados! Cadô aqui, começando mais um K-Donation. E, para a tristeza de alguns, esse vai ser o último K-Donation no Battlefield 1. K-Donation continua, mas só no Battlefield 4. Não vale a pena gravar o K-Donation no Battlefield 1, porque tem um modo de pombo lá. Então vamos deixar o modo de pombo para o Battlefield 1 e o K-Donation para o Battlefield 4. E eu esqueci de desligar o bagulhinho da live, mas não tem problema. E hoje a gente vai jogar com a modelo 10A de caça. Eu escolhi uma aqui e eu sei que ela está OP pra caralho. Então vamos jogar com ela para ver o que dá. Fechou? Partiu, moleque! Partiu! Eu acho que eu joguei algumas vezes só o Domination do Battlefield 1, tá ligado? Quem conhece o canal há muito tempo aí, tá ligado que eu não sou muito chegado, hein? Já nasceu no meu fim, já ter entrado num pelotão, né? Quem conhece o canal, tá ligado que eu não sou muito fã do... De Domination. Estou chegando aqui, eu estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos! Então, como tem o modo de pombo... É mais negócio jogar o modo de pombo do que o Domination, tá ligado? Agora que ele é muito mais frenético, né? Muito mais frenéticozinho. Muito frenéticozinho. De olho. De olho que essa porra é OP, mas também se você tomar uns tiros loucos lá... Vai passando, buraco. E vai passando. Morre. Já foi o primeiro. Já foi o primeiro. Nego fica louco quando morre com essa porra aqui. Eu fico, pelo menos. Fico fodido da cara, velho. Não morro com essa merda aqui. Por que esse bagulho é... É louco, mano. Quase morri. Quase me matei aqui, na verdade, aqui, né? Porque eu fui tão burro que... Dá pra considerar como... Self-suicídio, né, mano? Opa, maluco aqui. Caralho. Quase porra no meu pé, velho. Pô, guys. Vou chamar as carazinhas aqui, que eu tô na merda, hein, guys. Tô na merda. Tá tudo flicante o chat ali, ó. Aí, mano. Dá um kitzinho pra nós aí. Aí, moleque. Nossa. Vai lá. Vai, meteu a facada no brother ali. Nossa, quem que eu matei? Matei alguém na granada de guys, velho. Mas vamos falando. Tá OP pra caralho essa porra aqui, velho. Quando eu falo que tá OP essa porra aqui, acredita, velho. O bagulho tá muito OP, mano. Tem que prestar atenção nos passos, tá ligado? Aqui eu vou pegar uma galera de frente. Porque eles pegaram a brava. Tem que tomar cuidado. Ô, louco! Ô, louco, brother! Viu o jump? É o jump da caranguejeira, literalmente, né, velho? Tocou do cagado. Nossa, mano, vai dar merda. Medic. Medic, 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 medic. Não tem nenhum medic. Nem um medic. Eita, o Iluson ali. Tinha um drag ride de medic. É, o meu bagulho. Ficou no chão, eu já peguei. Ficou no chão, eu já peguei, né, velho? Ha! Esse jumpzinho da caranguejeira aqui é louco, né, velho? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Ah, tá merda, peguei fogo, bicho. Peguei fogo. Aqui, ó. Chega aqui assim, ó. É aqui, não é? Não, vai. Tem uns pontos certos pra fazer isso aí. Obrigado. Tô chegando na brava ali, ó. Tô todo cagadinho. Mas tá valendo. Esse cara tava morto. Esse cara tava todo flicante ali. Foi pro mear aí. Nossa, mano, tô fuzilado, velho. Como sou um cara malakói. Como sou um cara malakói, já tô escondidinho. Ponto. Mais um. E nós temos a vantagem. Põe mais um. Véi, o cara tá campeirando de 10A. Puta que pariu, que cuzão, né, velho? Sou mó cuzão mesmo. Pode me chamar. Manda aí. Escreve nos comentários. Cadu, você é cuzão. Cadu, como você é cuzão, põe. Oh, 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 oh. Já vira. Ah, aí, errei. Motherfucker. Que azar, velho. Eu tinha até me posicionado pra atirar no cara, só que aí eu errei, né, mano. Por enquanto eu dou uma azarada, tá vendo aí? Quem não erra? Quem não erra, né, bro? Quem não erra? Tem um malakói atirando pra todos os lados aqui, hein. Bravox. É Bravox ou não é Bravox? Passando um boladão. O pau tá quebrando aqui, hein, mano. Caralho, que rape que damos no outro time, velho. Nossa, isso aí foi... Mano do céu, tomou-lhe uma dosada ali. E, aliás, guys, eu vou pedir um negócio pra vocês, hein. Aproveitando que acabou a partida, deixa aí um nome de série. Pra 12. Eu vou fazer uma série pra 12. Deixa nos comentários desse vídeo um nome pra série pra 12. Fechou? Pro a gente acaba com o Domination, o Cadunation, no Battle of Doom. Mas cria uma série nova só de 12. Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de compartilhar. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Os links estão aí na descrição. Entra no grupo no Facebook. É o principal, claro, que você fica sabendo as novidades do canal. E tá rolando a rifa do meu PC. Primeiro link aí na descrição. Corre lá. E uma 10 de pessoas, você gasta 30 reais e ganha o meu PC. 11 barra 1. Foi o que mais matou e foi o que menos morreu. Tá valendo, né? Fechou, guys. Tamo junto. Até a próxima e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho